MULHER É SEMPRE MULHER A Maria Rita, assim, ela vem de milhão de celebra, mas ela não gosta muito de se expor, não. Gente, peraí, não tem nada a ver. Sabe o quê? Desliga esse negócio na minha cara, eu tô dando agonia. Deixa eu explicar, olha só. Esse programa não tem nada a ver, eu tô vestida assim de diva com esse ventilador na minha cara, só um minutinho. Sabe por quê? É um programa onde a celebridade tem que estar no momento do dia a dia. É a mulher real, a mulher possível, a mulher igual a todas. Quem tem que estar diva assim é a Mazi. A Mazi é uma fotógrafa que adora ser voyeur, mas que odeia aparecer. Tá me agoniando, só pegando o cabelo. Entendeu? Por que eu fiz isso aqui? Eu fico nervosa, a pessoa manda, eu faço. Olha só, a etiqueta, tá me incomodando. Eu posso arrancar a etiqueta? Não, entrustado. Ah, entrustado? E no final, as mulheres possíveis, a gente fez um sketch sobre privacidade. Eu, Mazi e Maria Rita. Essa cara, eu fico bem. Aí, daqui, ela parece que você tá feliz. A Gisele Bich, eu ouvi ela falando que ela sempre fazia. Maria Rita, primeiro, pra te dizer o seguinte, que neste programa, nós não vamos te perguntar da sua família. Olha a coisa boa. Olha. A gente não vai perguntar com quem você tá me namorando. Até porque eu não... O negócio não é bem simples, assim. A gente não vai perguntar a cor do seu cabelo e nem o que você tá fazendo pra estar gostosa. Porque você tá gostosa, né, amor? Tá rolando uma fofoca na mulherada, tipo Maria Rita, está gostosa. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux ser bien? Se tu veux pas, compre. Se tu veux pas, je ferrai pas e me la dit. Nós estamos aqui no dia a dia da vida de Maria Rita. A gente tá buscando ela no aeroporto, que ela está divulgando o CD Samba Meu. Samba Meu. Hoje, o que você vai fazer? Hoje a ideia é eu vou ficar, vou me aprontar e eu preciso fazer fotos de divulgação. C'est noir, c'est noir. Não, mas se c'est blanc, c'est blanc. C'est noir et blanc, mas ce n'est pas noir et blanc. Como todo mundo sabe, existe uma relação de amor e ódio entre as celebridades e os fotógrafos. Eu vou conversar agora com a Mazi, o outro lado da moeda. A Mazi já foi fotógrafa de noite, de casamento, batizada e hoje ela tem no estúdio. Bom, eu como não tô afim de ser fotografada, porque, enfim, eu não quero ver a minha vida pessoal invadida. Eu vou botar o meu capuz, tá? Porque ela vai querer me fotografar. Eu não sei se eu quero. Sei se é o momento. Ah, ó, vem com ela. Não quero. Ah, meu Deus do céu. Você não é de ser lindo, cara? Para, eu não quero. Tuma. Não gosto de foto. Eu quero tirar foto. Quero, você não entende. É minha vida particular. Que bom ter uma relação amigável com uma fotógrafa. Eu sou legal. É assim mesmo? As pessoas fingem que não querem ser fotografadas, mas na hora a gafa é que ela fica... Sempre quer. No fundo, todo mundo quer, né? Acho que essa coisa de exposição, a gente tem que estar muito preparado para você ver até... É verdade, ninguém nunca viu uma foto do seu filho. Eu não me lembro de ter visto uma foto do seu filho. Não, eu evito ao máximo, eu preservo muito a vidinha dele, para ele ter uma vida maior. O mais normal possível. Calma aí, ele só sabe que você é a cantora. Ele sabe que eu sou a cantora. Mas eu perguntei, filho, qual que é o trabalho da mamãe? Ele falou, reunião. Eu estou sempre em reunião. Você gosta de ser fotografada? Não muito, mas assim, o ego serve para todo mundo, né? É para todo mundo. É porque todo fotógrafo que eu conheci ou conheço odeia estar do lado de lá. Ah, enquanto eu puder fugir, cola. Marida, você é uma mulher possível, real? Totalmente. O seu dia a dia é um dia a dia totalmente possível? Bom, tem um amigo até que eu não falo assim, pô, mas isso é normal. Eu falo, não é, o público não quer isso, né? O público gosta daquela coisa. Pois é, eu li até, eu estava lendo uma revista de fofoca no salão. Todo mundo mente que eu só lê revista de fofoca no salão. A verdade é que ninguém assume que compra, mas todo mundo compra. Eu não tenho coragem de dizer que foca. Tinha uma entrevista sua dizendo que você se incomoda com essa imagem de diva que construíram para você e que você, na verdade, é o oposto disso. Isso é verdade? Completamente. Eu acordo. Apesar de trabalho da tarde, eu acordo com o meu filho. Quando ele acorda, eu acordo com ele. Eu dou café da manhã para ele. Eu levo ele na escola, eu almoço com ele. Gosto de exercício de televisão, gosto de ler livro. Eu adoro arrumar casa, cozinhar. Você cozinha bem? Ninguém nunca morreu. Até agora ninguém nunca passou mal. O que eu acho muito louco de cantor é porque assim, eu, por exemplo, sou atriz. Então, por exemplo, muita gente não sabe meu nome. Me chamam o nome de Pitty. Você é Maria Rita. Isso eu acho muito doido. Isso você tem que se expor muito mais do que a gente, né? Eu tinha pensado por esse lado até porque existe o outro lado também, porque a televisão entra na casa de todo mundo com muito mais intensidade do que a música. Quando a pessoa está ouvindo o disco, ele está ouvindo a voz, está ouvindo a música. A voz é uma coisa um pouco mais indireta do que o ator que está lá. No palco você fica tímida? Não, no palco eu meio que vou para a guerra. Porque você, por exemplo, eu estou te vendo agora, você é tão menina. E no palco você é um mulherão. Você se sente muito diferente? Sinto. No palco eu sinto uma segurança, uma... Acho que é o único lugar que eu realmente sei o que eu estou fazendo. Qual é o momento de maior prazer? É ver a foto pronta ou é a hora do clique? No momento que você faz o clique, aí você tira uma casca para você. O orgasmo é a hora do... É, com cor de fôlego, assim, que para. Te dá emoção? É emoção. No seu dia a dia você não é muito vaidosa, não se arruma não. Hoje em dia eu sou. No auge dos meus 30 anos, finalmente. Mas eu nunca fui. Você nunca foi? Não fui. As minhas fotos de adolescência, não existem mais. Se rasgou, existem os negativos. Mas no papel eu fiz, foi uma coisa simbólica, assim, eu joguei no lixo. Quando eu era adolescente, menina assim, eu fui muito gordinha. E eu ficava muito tímida. Aquela coisa natural até da adolescente de se ficar assim... Curva, e aí eu fiquei no lordose e perdi a lordose, porque de tão curva que eu fiquei... Aí eu já o lordose voltou um pouco. Eu tô quase empenada, tô mais empenada. Essa brincadeirinha de criança. Você vai escolher uma pessoa que você acha interessante ser fotografada aqui na rua. Eu vou imaginar a história dela. Ok. Depois a gente vai perguntar se o que a gente acha... Procede. Procede. Topa? Toca aqui. Ah, então lá é legal. Não é legal? Vamos conversar com ela. Vai lá tirar foto enquanto eu penso qual será a história dele. Ele é um senhor aposentado. Tudo bom, senhor? Que mora pelo bairro. Posso fazer uma foto? Porque ele tem uma senhorinha, ele deve ter filhos e netos. Você anda com essa pessoa aí, a todos eles. Ele deve adorar cachorro. Acho que é isso. Você gosta de se ver? Não. Odeia. Televisão, então, nem se fala. Não vê, não gosta, vejo um tempão depois. Esse programa, você sentar na sua salinha e começar a passar... Eu e você, você vai morrer? Socorro. Eu vou viajar. Oi, Fábio, se você estiver aí assistindo você mesma. Masi, você está ótima. A gente vive isso todos os dias. Agora você vai ver, Masi, o que a gente passa. Você vai felicitar outra coisa que não, cantora? Boa pergunta. Atriz? Eu acho que não. Eu não consigo decorar, não consigo decorar contexto. Mas e música? Como é que você consegue decorar? Não sei. Música tem uma coisa, acho que está melodia. Acho que eu me pego mais pela melodia, pelos arranjos. É, com muita letra. Vou me entregar total. Gente, Mária Rita, é? É, primeiro disco. É, primeiro disco. Primeiro disco tem, a gente quer entrar lá. Eu quero aparecer nessa foto também. Vamos lá, vamos lá. A gente está brincando de adivinhar a vida das pessoas. Que bom. E eu fiquei tentando adivinhar a sua. Aí eu falei um monte de coisa da sua vida, eu quero saber se o que eu falei é verdade. Estou aposentado. Estou aposentado, já. Trabalhava em quem? Em comércio exterior. E você que passeia com o Edgar todo dia. A gente divide, né? Tem filhos e netos? Tenho só filhas, duas filhas. Isso, acertei um monte de coisa. Até que ponto você se mostra profissionalmente e como pessoa? Eu acabo encarnando um personagem para cada canção, assim, porque eu também acabo me escondendo. Eu estou contando uma história que por mais identificação que tenha de minha parte, ela não é minha. Porque eu estou cantando a história que quem escreveu. Enquanto eu estou conversando com a Maze, das nossas paradas, passa assim, duas caras, pegando um espelho. A Maze, tsss. Passa um sapato velho. A Maze, tsss. A Maze é uma fotógrafa rolica. Ela tira foto de tudo, porque a gente não consegue ver beleza nenhuma, ela vê. Ela tira foto de tudo, porque a gente não consegue ver beleza nenhuma, ela vê. Ela tira foto de tudo, porque a gente não consegue ver beleza nenhuma, ela vê 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 beleza nenhuma.